Caso a internet ficar ruim, eu pauso e depois eu volto quando ela ficar boa, tá bom? Colocar a continuação dos áudios. No WhatsApp. Aí o que que acontece? Compra um chip, habilita de outro estado, de outra cidade, sei lá, e entra no grupo fácilmente. Tá vendo? Aí tá achando que é outra pessoa, mas vai ver, é alguém que já é da família até, por exemplo. Mas é porque não tem lógica daquela Luciana ter passado, né? Só se tem alguém disfarçado de Luciana. Como é que eles têm o nome de Luciana e tem alguém disfarçado com outro nome aí no grupo? Que tá observando as coisas e tá bom. Porque como que ela sabia de que print de conversa da Tati? Falar que eu falava da família. Então tem alguém sim. A internet tá carregando, galera. Tá certo? Ela tá carregando. Quando aí quando ela voltar, aí eu continuo colocando os áudios para vocês aí da Vanderletes. Áudio bombástico. Tá certo? Áudio bombástico. A polícia tem que investigar, tem que averiguar. Esse celular tem que aprender. Esses celulares aí das Vanderletes, né? Esse celular das Vanderletes, para poder desvendar, né? Enfim, procurar provas, né? Procurar provas, alguma confissão. Porque ali você pega no pulo, né? Quebra de sigilo, você pega conversas e pega no pulo. Pega no pulo. Só é querer. Só é querer. Só é querer. Agora, a justiça, a polícia tá fazendo corpo mole para resolver o caso? Aí fica difícil. Aí fica difícil. Tá claro que fica difícil. Resolver esse caso. Vou pausar, tá bom? Então, esse caso, ele não tá difícil de ser solucionado. Não tá difícil de ser resolvido. É só querer. É só querer. É só querer não fazer corpo mole para resolver o caso. Então, não tá difícil de resolver esse caso. Tá muito fácil e simples de resolver. Agora, a polícia tem que ter vontade de querer resolver o caso. Força de vontade de querer. É igual o Lázaro, na raça. For atrás do Lázaro, até pegar o Lázaro. A polícia. Na raça. Então, o Dalu Silene, em outros casos, deveria ser assim. Pegar e segurar e nagarra. Nagarra e até o fim. E até o fim. Mas, infelizmente, infelizmente, deixar a desejar. Já vai entrar para um ano e sete meses. A família aí teve que contratar peritos. Florenze. Peritos bastante competentes. Para poder resolver o caso, infelizmente. E tá fazendo um belíssimo trabalho os peritos, Florenze. Fazendo um belíssimo trabalho. Sensacional. O trabalho da perícia. Então, se a polícia não fizesse corpo mole, já tinha resolvido o caso. Já tinha resolvido. Já tinha resolvido. Mas é difícil. No Brasil, é difícil, galera. A justiça do Brasil, ela é difícil funcionar. Agora, deva pensão, para ver se você não vai preso. Para ver se a justiça não funciona. Deva. Pensando em a mulher denuncie. Que você não pagou pensão, vai ser que você não vai pôr. Xilindró. E não tem perdão, não, viu? E não tem perdão, não. Pensão alimentícia. Não tem perdão. Agora, se você matar alguém. Você sai de boa. Pela porta da frente. Vamos acompanhar o outro. Então, vai ver que é esse daí que está passando agora as conversas daqui. A Nina tem que descobrir quem que é o espião, né? Porque se não entrou ninguém nesse grupo. E tem espião, então ele já veio lá do outro como sendo bonzinho. Então, Mônica, tem gente espião aqui sim. E essas pessoas já estão aqui então faz hora, né? É só por isso que o Adriano fez um vídeo lá e falou assim. Que tem um vídeo dele lá que fala que removeu algumas pessoas. Que era espião. Mas nós estamos enganadas que tinha mais espião no grupo. É que nós não sabemos. Ele tem um vídeo lá no YouTube que fala isso. Ele fala assim, elas que não sabem, né? Parece que tem mais espião. Então, tem alguém aqui que está infiltrado e está passando. E daqui uns tempos ele vai começar a fazer vídeo, então. Ô, Neide, depois daquela limpeza lá que teve, não foi entrado mais ninguém, não. Amor infinito. Essa aqui é o amor infinito. Ela já está com uma conta fake. Falando assim, isso é uma ilusão mesmo. Ela fez uma conta fake e está atacando os canais, né? Quando se fala do caso do Lucilene, outros canais falam que a pessoa fala blá blá blá, é só isso, é só isso. É porque as Wanderlettes atacam os canais com as suas mensagens, né? E a Amor infinito agora está com outra conta fake. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. O nome da conta fake que a Wanderlette está falando aqui. E é ela, ela fala direitinho, escreve direitinho o que tem nas outras mensagens que eu publiquei aqui no meu canal, né? E ela fala direitinho, ela não enrola e ela escreve errado de propósito aí o Amor infinito conta conta fake. Vamos escutar. Não entrou mais ninguém. Então, essa pessoa já está aqui faz tempos, entendeu? É alguém que está fingida aqui. É alguém que está fingindo estar do lado do Wanderlet e na verdade não está. Está do lado da família e está, tipo, o que a gente posta, o que a gente fala, essa pessoa está levando para a família, entendeu? Está levando para a família, está levando para o tal de Adriano. Sim, né? Foi desse grupo mesmo, onde eu estava conversando sobre os vídeos do Adriano. E daí foi um vídeo que ele falou até errado. Aí eu fui e falei, né? Que ele até falava errado, escrevido errado. Escreve errado de propósito. E daí teve alguém que me corrigiu, até perguntou se eu era professora. Foi nesse dia que teve a conversa, que eu tinha falado, né? Que ele não sabia nem escrever certo. Além de falar, falar errado, estava escrevendo. E a menina conta aí, eu postei aí para vocês verem que ela falou que eu estava falando da família dela. E você pode ver que você vai certinho como que foi. Se a conversa que vazou foi que a menina falou aqui no grupo, então tem sim. Se foi aqui no grupo, tem alguém daqui do grupo passando alguma coisa aí para fora. Então, é meio estranho, né? Então, essa pessoa já está faz tempo vigindo com a gente, né? Eu estou tentando ver se foi adicionado alguém, entendeu? Então, é que eu resetei meu celular e nem tudo que tinha no grupo acabou voltando. Então, folha os grupos, manda todo mundo aí folhar o que já... Resetou, ela resetou o celular para pagar as provas, né? Para pagar as provas, mas já está tudo com o perito resente. Passei todas as informações para ele. E aí vai juntar as provas para que o Vanderlei vá para a cadeia, vá para o Chilindro, né? Vai juntar todas as conversas, inclusive. O Vanderlei fala nos grupos, que eu já postei aqui os áudios. O Vanderlei aí confessando em áudios, tá certo? Vamos lá. Foi colocado nesse novo grupo quem entrou, quem saiu, entendeu? Vamos ver quem que entrou. Faça bons negócios e mantenha o estoque de produtos do seu e-commerce. Tá, e tem continuação dos áudios, né? Bombástico. Que nem vocês aí acompanharam. Tem mais áudios, né? E vamos ver se a polícia vai resolver esse caso, né? Vai ser solucionado nesse caso. Eu não sei por que tanto corpo mole, né? Vamos continuar. E se não entrou ninguém, tem alguém daqui printando conversa e mandando para alguém. Oi Zé, Niki. E eu pensava que já tinha saído as pessoas, que não tinha mais. Mas aí eu vim ter a certeza onde que tem mais pessoas infiltradas aqui. Só observando, né? Então, como que vazou a conversa da menina? Entendeu? Tem alguém, então. Sobe zoiando aqui. Por isso que o tal Adriano lá fala que tem mais gente infiltrada. Ele faz vídeo falando disso. A polícia também. A polícia também. Ah, eu não acho não. Eu tenho um motor... Sei lá agora o nome, mas tinha um motor Z. Ah, não, não dá não. Eu tive que baixar uma câmera Samsung, acredita? Eu baixei uma câmera Samsung para poder tirar foto. E essas fotos assim bonitas é papo de Samsung. Samsung que tem as máquinas que saem assim, as imagens bonitas. É que nem o meu. O meu é a Motorola. Se eu te mandar uma foto tipo do meu Motorola e depois te mandar uma foto da minha câmera Samsung, você vai falar, nossa puta que diferença. Mas é, realmente, o celular dela deve ser Samsung. Sim, é esse grupo. Aí sabe lá as mensagens que ele mostrou que era de um grupo do Facebook? É esse grupo. É esse grupo, sabe? Aquela época, quando ele... Agora, né? Que ele mostrou as mensagens agora. Mas aquela época era quando nós discutia, quando a gente debatia, sabe? Hoje, se ele for lá, o grupo tá só as moscas. Mas só tá entrando gente, tá entrando gente, tá entrando gente. Porque ele tá divulgando. Graças a Deus, ele tá divulgando o grupo. Mas o grupo antes bombava mesmo. Antes bombava mesmo. Nós tiramos uma parte de gente do grupo que era do lado da família. A gente foi tirando um monte de gente. Aí depois foi entrando gente. E aquilo lá, que ele falou, Ah, porque tem até o grupo, não sei o que lá, que ele mandou lá as mensagens. Nós rindo, falando da Marcia, da família, e tal. Foi desse grupo que ele pegou. Aí não diga, não. Mas deixa eles, quando juntar bastante, amiga. Bastante, bastante gente deles. Aí eu vou postar lá no... Aí eu vou mudar o nome do grupo. Aí eu vou pôr lá, Vanderlei, nosso campeão. Vanderlei, nosso campeão. Eu quero só ver nego saindo do grupo. Aí lá, eu tô aí. Vanderlei, nosso campeão. Deixa eu só encher mais um pouco. Pois é, galera. Tá aí os novos áudios, né? Muito obrigado aí. A gente teve e a polícia que já tá infiltrada. Nesse caso, né? Vai demorar um pouco aí para o Vanderlei voltar para a casa. Tá vendo aí? É bombaste. Tá certo? Continuei com a continuação dos áudios. Tá certo, galera? Galera, não esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like, apertar o sininho das notificações. Também seus comentários abaixo do vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.